Fala, galera do canal! E aí, gente, tudo bom com vocês? Gente, ó, vocês estão preparados que hoje a gente trouxe uma coreografia muito massa, aquela coreografia pra relembrar as infâncias, é? É, Ricardo? É mesmo, é isso daí mesmo. Altas loucurinhas, mas peraí, peraí, peraí. A pedido de muitas pessoas aí nos comentários que eu vi, hein, da população mundial, de Marte também, viu? Ó, chegou ele. Ele veio, a pedido de vocês. E ele vai aparecer aqui, ó. Sete. E ele veio, foi. Ouvi dizer que tinha muita gente pedindo, duas pessoas. Um era o Riquelme, porque dá menos trabalho de editar o vídeo. E a outra era algum aluno aí, que goste. Comentou, ele me decorou o nome da aluna. Comentou, porque eu pedi, ele disse, vai lá, comenta. Só pra mim poder voltar e mandar pra ele. Primeiro alto convidado do ano. O alto convidado do ano. Gente, o nosso primeiro convidado do ano, o Levi. Um palmozinho. Um palmozinho. Um palmozinho. Então, gente, hoje a gente vai passar a coreografia Altas Loucurinhas, tá? Do Matheus Fernandes, do MF, famoso MF. Show? Então, bora? Bora. Começar. O Davinho. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Fica ligadinho, ó. A gente tá lançando a nossa nova plataforma exclusiva de aulas de dança. Incrível. Que é o InDance Club. Quando eu comecei com as aulas online, eu tava totalmente desmotivada na dança. Por conta dos problemas do joelho. E aí eu tava pensando em parar de dançar, né? Porque força um pouquinho e tal. E aí foi quando eu vi que ia ter aula online. De manhã, agora, eu faço caminhada. Antes eu não fazia nada. Eu era bem sedentária mesmo. Até gaguejei. Aí agora eu levanto os dedos. Eu faço uma caminhada antes da aula. E faço a aula de manhã. Aí faço os afazeres de casa. E depois eu volto o vídeo. E fico lá treinando a aula. Pra poder mandar o vídeo no grupo. Eu não tinha costume de gravar. Aí quando eu comecei a fazer as aulas online, né? Foi que eu tive a experiência de poder gravar. Eu tinha muita vontade de gravar. Eu não gravava porque eu tinha muita vergonha. Não saía bom. Mas com as aulas online, com vocês... Pronto. Tá dando certo. Eu estou amando. Lá, a gente vai trazer aulas online todos os dias. De uma forma que você nunca ama. Uma plataforma muito rápida, super intuitiva. Que vai levar você em outro nível no mundo da dança. Foi muito bacana. Eu acho muito legal. Muito maneiro. A metodologia que vocês têm de ensino. Da dança. O passo a passo. É bem divertido. Bem descontraído. E assim, eu estou amando fazer as aulas. Então, pra mim, a experiência... Pra mim, a experiência está valendo muito a pena. Porque mesmo com os problemas no joelho, eu estou conseguindo acompanhar. Obrigado. Aí quando eu gravo meus vídeos, passou a tarde toda olhando. Não acreditando que eu estou ali dançando. Gostou. Independente do seu objetivo, galera. Seja emagrecer. Seja se divertir. Seja dançar. Seja o que for. O Indecer Club é a solução perfeita pra você. Show, gente. Antes de começar esse vídeo, tá? Você, ó. Que tá aí querendo roupa nova. Você tá querendo comprar roupa nova pra treinar. Pra dançar. Pra sair. Pra fazer tudo que você quiser. O Lucas viaja, ele faz tudo. Vai jantar romântico, ele vai tudo com essa mesma blusa. Vai com a mesma blusa e não tá nem aí. Por quê? Porque usar a Indecer Store é muito bom. Galera, passa lá no site e compra a sua Indecer Store. São muito confortáveis, leves pra dançar, pra ir pra onde quiser. Como falei, o Lucas vai pra qualquer lugar com ela. Faz uma montagem de look. Ricardo também, eu acho que ele só tem blusa da Indecer também. Com o tempo, vai ficando na cabeça. Você só usa Indecer. E é isso. Passa lá, usa o cupom. Qual cupom? Riquelme10, Milie10, Lucas10. Eu escolho um cupom na hora pra colocar, vai. Fazer a roletazinha. Se tu não botar o da Gemini, ela vai ficar muito puta. Ô, vamos lá. Então, gente, a nossa primeira sequência, tal, ela vem e fala assim, ó, vai começar no... Aí você pode ficar. Você lembra aquela música? Unidunité? Então, essa mesmo. Unidunité, tá meio linduia, só vê que colorei, deixa eu fazer isso. Certo? Vamos aqui na frente, ó. Vem. Vamos chamando. Tá? Daqui a gente vai jogar o braço lá em cima, embaixo, em cima, embaixo. Show? Vamos repetir só essa parte. Sete, oito. Vem. Aí vai dizer. Vem jogando gostosinho pra mim. Show? Fechou aqui. O que é que a gente faz, ó? A gente vai puxar, ó. Aqui atrás com a mãozinha. Um, um, dois. E um, um, dois. Terminei isso aqui, Riquelme. O que é que eu faço agora? A gente vai, ó, passar a mão no corpinho. Marcar. Passei, marquei. Espera e vai fazer no coração. Certo? Então, vamos lá emendar tudo isso junto. Sete, oito. Vem em cima. Vem jogando gostosinho pra mim. Segura. Um, um e dois. Um, um e dois. E passa. Passa. E passa. Vai fazer o coração. Coração. Isso aqui, o que é que a gente faz aqui? Agora a gente vai repetir. Tudo igual, só que diferente. Uma coisinha diferente que vai ter. Em vez da gente vir chamando, agora a gente vai vir fazendo o não, ó. Certo? Vem aqui na frente. Sete, oito. Não. E só vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Segura. Perito também, tá? Então, chega logo pra gente chamar. Eu sou um ótimo cantor, galera, não é não? Fechou? A gente finaliza a nossa primeira parte da música, tá certo? A primeira sequência, a primeira sequênciazinha. Antes da gente entrar no refrão. Vou pedir pro DJ Lucas aí soltar pra gente já dançando. Um, ó. Joga a mão em cima, Rio de Janeiro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Prepara, hein? Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Vem, vem jogando gostosinho pra mim. Segura. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Coraçãozinho. E não. Ou não. Joga em cima. Vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Segura. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente enxergar. Coração. Joga em cima e diz. Não vai ter ninguém. Vai ter ninguém. A gente vai fazer. Agora eu unido, unido, unido. Como era a brincadeira do unido? Não lembro. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Eu sou jovem. Agora a gente vai pro refrão. Emendado aqui no coraçãozinho que o Riquel me ensinou, ó. Pá. Juntou. Tá, 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 tá. Mergulha. Mexe, mexe, mexe. Ó o detalhezinho aqui do pé, ó. Tá, tá, tá. Mergulha. Perninha direita, ó. Vai pisar. E a gente vai virar de costas, ó. De novo aqui a virada. Pisou. Cotovelado aqui, ó. Pisa. 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 Abriu. É bola. É bola. É bola. É bola. Volta com a perninha direita, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Sensualiza. Show. Agora a gente vai... Esperar o Lucas sair do pé. Pra trocar no refrão. Vamos só revisar o refrão aqui, ó. Coração. Coração. Juntou. Tá, tá, tá. Mergulha. Pá, pá, pá. Direita. Esquerda. Direita. Abriu. Voltou. Um. Dois. Três. Sensualizam. E... Tudo. Agora vamos na música. Música. Tu já falou que tu me quer também. O DJ não é muito bom. Ele não é muito bom. Ele não é muito bom. Ele não é muito bom. Então chega logo pra gente se amar. Jove se me diz. Hoje a cama vai cair. Mergulha. Mexe, mexe. A gente vai fazer. Abriu. Voltou. Voltou direita. Altas loucunias pra te enlouquecer. Repete, ó. Hoje a cama vai cair. E virou. E a gente vai fazer. Diz. Oh. Só eu e você. Volta. Altas loucunias pra te dar pra. Chama, chama, chama. Vai, vai, vai. Parou. Vamos pra terceira parte. E última. Depois aqui do refrão, ó. Sensualizou. A gente vai bater aqui, ó. Bateu. Fechou. Bateu. Fechou. Bem fácil, ó. Pá. Foi. Pá. Agora a gente vai andar um pouquinho pra direita. Puxa, puxa, puxa. Volta, volta. Repete. Repete. De novo. Foi. Foi. Terminou essa parte. A gente vai pra direita de novo. Aqui, ó. Um. Dois. Frente. E volta. Foi. Foi. Frente. E volta. Repete. Tá. Pá. Foi. Foi. Tá. Tá. Pá. E volta tudo do começo. Da onde o Riquelme ensinou. Do comecinho lá. Do começo dos princípios. Vai, DJ Lucas? A gente vai do refrão. Solta o som, DJ Lucas. Me andando aqui. Então chega logo pra gente se amar. Joga e se me diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. Só eu e você. Altas loucorinhas pra te enlouquecer. Calma amor, vai. Hoje a cama vai tremer. Oh, oh, oh. E a gente vai fazer. Diz. Oh, oh, oh. Só eu e você. Altas loucorinhas pra te dar pra... Chama, chama, chama. Vai, vai, vai. Vai. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem, vem, vem. Tchau, tchau. Oh, oh, oh. Tchau, tchau. Eu venho, eu venho jogando gostosinho pra mim Já faz o tempo que eu... Tô afim Tchau, gente, essa foi nossa coreografia, tá? A gente terminou todos os passinhos Você viu que ela é bem, ó, gostosinha de dançar, tá? Não é muito desafiadora E... O que a gente fala agora, Levin? A gente vai dançar a música inteira Acompanha aí Vamos arrasar, viu? Solta aí de VVV, que é? Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vem, vem MF no Rio Vem com a gente, olha na frente Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não, ó Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Altas loucorinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh E a gente vai fazer Diz Vem, vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Segura Vamos dois agora Segura 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 Oh, oh, oh Deixa eu mais, vamos lá Já parou aqui, vamos no comecinho Vem, vem jogando gostosinho pra mim Segura Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Segura Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta, canta, diz Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Falta Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Deixa eu mais, vai, vai Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando Vem, vem sentando Vem, vem jogando Vem, vem jogando É, dois, ó Muitas coisas mudaram, galera Muitas coisas mudaram, muitas coisas mudaram O Levi não tá O Levi chegou aqui e não tá entendendo é nada, gente Grava pra esquerda agora O balde tava errado Tá ótimo, não tem problema Uh, é isso aí, gente Então, essa foi a nossa coreografia de hoje, ó Nostálgica Nostálgica Eu vou botar time aqui Minha parcial Mil e dez É E é isso E esse foi o vídeo de hoje Valeu, gente Até a próxima E tchau Como é que o Levi vem mais vezes, hein Tchau 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 Tchau